e aí meninos e meninas ligado no canal mb player aqui quem foi o costela anos é infelizmente né mas é o único apresentador aí desse canal e é o seguinte caras eu tô tentando entrar aqui no gta online só para mostrar para vocês aí como é que está o gta online em 2024 bom só para minha surpresa aí né o gta online e tá demorando três horas aí só para entrar na bagaça do mundo online e nessa bagaça mano tá demorando demais aí para carregar o jogo mas eu tô aqui na batalha aqui só para trazer o conteúdo bacana aí para vocês beleza então caras se puder me ajudar deixa o like no no vídeo se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo com seus amigos que adoram gtazinho lembrando que esse canal não é feito só de gta beleza se você chegou por esse vídeo caiu aqui de paraquedas saiba que o canal é de gameplay em geral tutoriais várias bagaça em manos e carregou aqui o nosso gta online e esse aqui é o meu meu avatar aí dentro do game né mano não sei se alguém fala avatar aí ainda mas esse aqui é meu avatar beleza não sei por que que eu saí nessa bagaça aqui do eu não sei nem mais qual é o nome dessa jossa aqui eu acho que eu tô no meu fliperama pelo pelos joguinhos ali eu acho que eu tô dentro do meu fliperama mano então rapaziada podem ver que o jogo tá rodando de bolsa tem uma x580 aí 2048 stream processores como vocês se você quiser vir aí manos eu vou deixar no card aí em cima a a montagem ainda PC né toda a quando eu adquiri as peças e tudo mais como é que eu montei esse PC aí pá daí você pode estar acompanhando é realmente eu estou dentro do meu fliperama não sei nem quanto de dinheiro tem nessa bagaça mano o afterburner tá bem na frente ali deixa eu ver se eu apertar start não aparece meu dinheiro quero ver se eu tenho dinheiro aqui nesse cofre vamos ver se a gente tem um dinheirinho guardado aqui no cofre eu tô parecendo o cara aí do e olha tem bastante dinheiro 72 mil ué cara mas eu tenho só isso vamos aqui no banco né vamos ver aqui a nossa conta a não a gente tem um pouquinho mais ali vamos depositar esse dinheiro para ninguém roubar de nós vamos como é que é que eu deposito aqui vou aqui no mês e bem vamos aqui no menu principal depositar beleza vamos depositar todo o nosso dinheiro aí no mês e bem para ninguém nos assaltar e e aí depositar o nosso dinheirinho nosso querido e rico dinheirinho aí que a gente adquiriu aí com muito suor aí no nosso fliperama aqui tem umas pessoas vamos ver aqui o qual é que é coletar dispositivo de mídia legal né não sei nem que eu recolher aqui mano mas é isso aí então eu tô parecendo um pique blender né mano sério era bem na época aí que a que a série tava em alta ainda e eu criei esse boneco ali parecido com o carinha lá do pique blender mas deixa eu ver que por onde eu saio aqui dessa jossa tô jogando aqui no joystick mano então eu vou jogar gt online no joystick mano vamos ver se a gente não vai passar raiva nessa bagaça procurando a saída dessa jossa será que é aqui não aqui é o banheiro vamos lá será que aqui para cima a saída não tem saída eu acho que aqui ó aqui é saída rapaziada tá aí mano show de bola vamos sair do fliperama eu acho que o nosso carinho vai tá lá vai tá lá lá fora esperamos que o nosso carro esteja aqui fora mano se não é isso se a gente não não sair para fora ali já levar um tiro de bazuca na cara né mas que a gente tá no gta online aí né tudo pode acontecer não obrigado eu já tô escutando explosões aqui então sim os caras estão se matando aqui nós vamos tentar fazer alguns serviços aqui no gta online só para ver se o bagulho tá difícil aqui né mano de fazer o serviço vamos ligar aqui para a seguradora para ver o quanto os carros têm destruído lá na seguradora olha tem uns aqui não tem nada a não é tá beleza vamos de novo aqui mano vamos ligar aqui para seguradora duas horas depois e agora vamos ligar para um carro mecânico e ver se ele consegue trazer o nosso carinho aqui né mano o show ver a garagem executiu o que que a gente tem a gente tem um turismo aqui e eu não me lembro qual é o carro rápido aqui mano eu vou pegar esse taipan aqui vamos ver para ganhar temos bastante missãozinhos aí né o pessoal chamando olha a carinho bonito eu vou lá apresentar para vocês a minha coleção de carros manos para vocês verem que eu não sou qualquer um dentro do game porque eu sou rica a garagem é aqui né que já eu vou me registrar como chefe e vamos mudar essa câmera aí ficou afastadinho ficou bonito e vamos tentar fazer algum serviço aqui online manos chegou até aqui não deixou o like deixa seu mano se você está chegando aqui não não lembrava do canal o canal se você já assistia vídeos aqui no canal e não sabe que isso é é que o com o canal o nome era costeirinha gamer e há pouco tempo eu mudei para mb player porque eu achava a costeirinha gamer o nome merda mas agora pensando bem mb player também é um nome merda então se você chegou até aqui comente aí o que que você acha se você achar que o nome do canal é e é meio bosta só digitar aí o nome do canal e um cocôzinho do lado beleza então aqui é a nossa garagem executiva eu acho não isso aqui é a agência mano porra eu não sei nem mais onde é que eu tô nessa bagagem e não era aqui que eu queria ir e não é bem aqui que eu queria ir rapaziada tô perdido dentro do game então esse é o gta online é aqui ó que eu queria aí ó escritório dos fantasmas sim o nome do nosso nosso da nossa organização é os fantasmas eu tenho nome criativo para tudo né muito criativo esse nome também tem um maluco ali e vamos lá e eu tô com pouca grana mano a gente precisa fazer dinheiro nessa jossa é e vamos entrar aqui na nossa na nossa garagem zinha mini garagem eu acho que na garagem executiva 1 pode ser aqui ó ó o estilo do maluco em chegando de elevador o carro né mano aqui tá nossa pequena coleção de automóveis esse aqui é o turismo clássico aquele que você via no GTA Vice City esse aqui é o novo turismo né que você vê desde o GTA 4 aí eu acho basicamente então a gente tem uma coleçãozinha aí de carros maneiros esse aqui é um carro bosta que tá no meio dos carros lindo então ele tá aqui só de figurante mesmo porque eu nem saio com ele que ele é meio bosta e aqui em cima que a gente já tem aqui no andar de cima a gente tem mais uns caranguinhos só tem espaço para mais um carro aqui que provavelmente ele explodiu então se ele explodiu ele não tá aqui né manos e aqui a gente tem mais uns carro uns carangos aqui da hora esse aqui eu gosto muito dele gosto muito de andar nele esse aqui também é da horinha apesar dele não tá totalmente tornado mas ele é da horinha e lá para cima a gente tem mais carros carros esse carro rosa que eu fiz em homenagem a minha esposa se você for vir aqui também um na na placa aqui ó o nome jessica ali é porque eu fiz em homenagem a minha esposa então essa esse carro aqui é dela tá ligado mas ela não joga GTA ela tem o GTA e não joga GTA ela nunca quis jogar comigo acho que que é porque eu sou chato deixei nos comentários se eu sou chato deixei nos comentários beleza então aqui temos mais uns carangos parem de me ligar seus filhos da ponta aqui a gente tem mais uns caranguinhos né manos muitos deles aqui tem essa essas coração aí extravagante porque né já pelo estilo do meu boneco você pode ver que ele é extravagante não ele é um pique Blender eu vou alterar o nome da da organização para pique Blender e agora vamos sair um qualquer um vou olha tem um vermelho lá no e eu vou sair com esse cara com essa jossa aqui manos essa jossa aqui essa merda vamos sair com ele quanto será que esse carro aqui na loja não sei mas eu gastei muito dinheiro em carros e agora eu tô assim sem sem dinheiro eu vou pedir o auxílio picanha para o Lula e vamos lá o carrinho o carrinho mais que era somos tunar esse carro porque eu tô vendo aqui que ele tá meio bosta ainda manos então acho que cabe a gente tá tunando essa bagaça aqui para para ele ficar menos merda vamos lá ele parece um feijão um feijãozinho né ele é pequenininho o feijão vermelho mano um feijãozinho vermelho e o bom que se explodir em meu carro aqui eu tenho seguro manos tem seguro em todos os carros bom então é isso aí e depois a gente já vai fazer aí uma uma seçãozinha aí de de alguma coisa aí para para ver se a gente consegue fazer um dinheirinho aí porque eu tô com pouca grana aqui eu acho que eu tô com 1 milhão e 500 ali mais ou menos 1 milhão e 400 e tem carros aqui nós estamos explodindo em todos os lados um Skyline ali sem lá tem um carro explodido ali manos e vamos pegar e tunar essa merda mano eu não eu não conhecia esse carro mano não sei da onde que eu tirei esse carro vamos botar vingagem nessa merda que não quero tomar aqui pouco vamos botar uns fengos pra gente não se matar vamos escrever o paixote de um pinho eu wake up every minute with the fever dreams I push my mind to a limit where it needs to feed I work like a vision I don't need to see I'm picking my mind no matter I believe in me I need to find more hours in the day to breathe need to find more power in the way I'll be when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky you know I leave them all hate like a hobby I'm out here making moves like a lobby and if you ain't with me it's your last seed I got my mind on the facts I'm a python grab what I like real fast choke until I have everything I attack everything that I lack everything that I lack everything that I want and I see matter of fact cuz I'm my own worst enemy only if I let it be I can control anything if I can just think carefully I control my destiny deep up in my mind I manifest it every morning I wake up obsessing everything I do I do the best and deep within my mind you know I'll always manifest it Hm .. . .. .. .. .. .. Se inscreva no canal. 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 E aí